Aê, quer mandar ela de verdade? Conexão 011, caralho, só lançamento puro e agressivo. Rala, caralho! Esse é o DJ Rock, de Osasco pro mundo, caralho. Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho! Respeita, DJ Rapino 16! DJ Gui 7, o mais brabo da Zona Oeste. Vê, vê pro palito, pega! Vê pro palito, pega! Vê, vê pro palito, pega! Pega, 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 pega! Vê, vê pro palito, pega! Tangeme, meu vulgo piranha! Fumacita no Tócheca! Vê, vê pro palito, pega! 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 Eu se anto, 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 eu E aí